Então, Michel, alerta da Marinha é importante, hein, minha gente? Presta atenção nessa informação, né, meu querido? Exatamente, Tony. Tem alerta da Marinha, então, vindo aqui para o sul do nosso país, é claro, aqui para o estado do Paraná também. A Marinha do Brasil informou sobre uma depressão tropical que está atuando, neste momento, em alto mar, na região da cidade do Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, com deslocamento aqui para o sul do país. Em caso de persistência das condições atmosféricas e também da intensificação do vento, a depressão tropical deverá passar a categoria de tempestade tropical, sendo denominada acará, que seria ali uma espécie de peixe em tupi. A atuação desse sistema meteorológico poderá causar ventos de até 45 nós, ou seja, 85 quilômetros por hora, principalmente nos setores leste e sudeste e ondas de até 5 metros, no entorno do ciclone até a noite do dia 21 de fevereiro. Devido ainda à distância significativa da costa até o momento, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea, aqui dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Rio de Janeiro. Ainda em casos de mudanças no deslocamento da depressão tropical, a Marinha irá fazer um novo informativo. A população e principalmente marinheiros devem estar atentos a todas as informações, que é claro, a gente divulgará também aqui no Voz do Litoral. Muito bem, obrigado, Michel. Temos que ficar em alerta, né? Ficar alerta para evitar maiores problemas. Obrigado, querido. Bom trabalho aí a vocês.